Duas pessoas que estavam foragidas da justiça foram presas em duas cidades do leste de Minas. É, esse BG de hoje é captura dos foragidos, né? Em Gero Caldas, uma mulher foi detida. Já em Governador Valadares, um homem foi preso no bairro Vila do Sol. É, saber o que eles fizeram, né? Aí, o Miguel vai contar aqui. Ei, Miguel, boa tarde pra você, Miguel. Olá, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Pois bem, né? Situação aqui na nossa região. Lá na cidade de Engenheiro Caldas, de acordo com a polícia militar, a situação foi na rua Vereador Sebastião Pernes Miranda. A situação foi a seguinte, a PM recebeu a informação de que três mulheres estavam brigando lá na rua. Quando a polícia chegou ao local, uma das mulheres tentou correr, mas acabou sendo detida pelos policiais militares. Como de costume, a polícia fez a consulta no sistema de segurança pública e constatou que contra esta mulher, que apareceu aí nas imagens, havia o mandado de prisão em aberto. Porém, não foi informado por qual crime ou quais crimes. Como de protocolo, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde de Engenheiro Caldas e, em seguida, para a delegacia civil aqui de Governador Valadares, onde foram aplicadas todas as providências de polícia judiciária. Agora, aqui, em Governador Valadares, a segunda prisão ocorreu no bairro Vale do Sol. A situação, segundo a polícia militar, um morador entrou em contato com a corporação após escutar um barulho de alguém batendo no portão e alguns cães latindo, isso durante a madrugada. Quando o morador saiu, percebeu que havia um homem perto do portão. A polícia foi ao local, abordou o suspeito e também descobriu que ele era foragido da justiça. Portanto, após todos os procedimentos, ele foi levado também para a delegacia civil da cidade. Só resumindo, né? Duas pessoas foragidas da justiça presas aqui na região. Uma em Engenheiro Caldas e outra aqui em Governador Valadares, Nico. E pertinho, né? E pertinho. Você viu o outro caso que o seu colega contou para a gente aqui, o Lucas? Tinha 36 anos, Miguel. O moço estava foragido, foi preso lá em Rondônia. Imagina quem está aqui pertinho, aí que é capturado mesmo, né? É. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado. Obrigado.